A jornalista Bárbara Gância foi condenada a indenizar em 10 mil reais o assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, por chamá-lo de supremacista no Twitter. A decisão é do juiz Danilo Fadel de Castro, da décima vara do Foro Central Civil de São Paulo. Em sua decisão, o magistrado indicou que a jornalista extrapolou os limites da liberdade de pensamento. A publicação da jornalista foi motivada por um gesto feito pelo assessor durante uma sessão do Senado Federal em julho de 2021, que foi associado a supremacistas brancos. Após a repercussão, ele disse que estava ajeitando a lapela do terno. Na denúncia, o Ministério Público Federal disse que o assessor aproveitou o momento de ampla divulgação e grande visibilidade para incitar a discriminação de forma velada. Quanto a Bárbara, além dos 10 mil reais, também foi determinado pelo juiz que ela apague o post de sua rede social sob multa diária no valor de 250 reais, caso exceda o prazo de 10 dias. A décima quarta rodada da pesquisa de Enel Coeste, divulgada nesta quarta-feira, mostra que a corrida ao Palácio do Planalto começa a ficar mais apertada. De acordo com o levantamento, o candidato do PT, o ex-presidente Lula, aparece com 44% das intenções de voto no primeiro turno contra 32% do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Na pesquisa divulgada em julho, Lula tinha 45% e o atual chefe do executivo, 31%. No entanto, a diferença entre os dois vem caindo e está em 12 pontos, a menor da série histórica iniciada em julho de 2021. O levantamento, realizado pela Quest Pesquisa e Consultoria e contratado pelo Banco Genial, foi realizado entre os dias 28 a 31 de julho, com 2 mil eleitores de todo o país, acima de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O presidente Jair Bolsonaro comentou uma das propostas que ele considera mais importantes feitas pelas Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral em relação a mudanças no sistema de votos. De acordo com o chefe do executivo, os militares solicitaram que a votação de alguns eleitores passe a ser gravada em vídeo, a fim de que os resultados sejam comparados no momento da apuração final. Bolsonaro explicou que as urnas seriam escolhidas de forma aleatória e que os eleitores que se voluntariassem seriam gravados. De acordo com o presidente, após as votações, os militares fariam uma checagem. O presidente queixou-se de que a corte não chegou a responder a proposta. Após fazer uma colonoscopia por conta de uma íngua, a cantora Simoni descobriu um câncer no intestino. Ela fez a revelação em sua rede social nesta quarta-feira por meio de um vídeo gravado em um hospital em São Paulo. A cantora de 46 anos demonstrou confiança no tratamento e disse que já contou aos seus quatro filhos. O médico de Simoni explicou que se trata de um tumor na parte final do intestino, perto da região do ânus, chamado de epidermoide. O tratamento deverá iniciar em breve, com a duração prevista de seis meses. A artista pediu para que seus fãs e seguidores não ficassem preocupados. Na publicação, ela escreveu muita fé e reforçou que está confiante na cura. Uma nova perícia realizada nas câmeras de segurança que gravaram o dia da morte do guarda municipal petista, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, apontaram que o registro de acesso aos aparelhos foi apagado dois dias após o crime. Dessa forma, as autoridades ficaram impossibilitadas de saber quem teve acesso às imagens. A informação era considerada importante para identificar quem mostrou os vídeos da festa para o policial penal Jorge Guaranho. De acordo com a apuração da polícia, um dos presentes no churrasco tinha acesso às imagens de segurança pelo seu celular e as acompanhava esporadicamente para zelar pela segurança do clube. Ao abrir a gravação em seu aparelho, pessoas que estavam perto, incluindo Guaranho, teriam visto imagens da festa de Marcelo Arruda. Esse seria um gatilho para que o policial penal, que estava bêbado de acordo com testemunhas, fosse até o local da festa e, após uma discussão, comete seu homicídio no último dia 9 de julho.